Carro Bendez agora aqui na BR 101, quilômetro 40, bem na frente da Expoville, eu tô no Catarina Caminhões, que para nós do Carro Bendez é uma satisfação enorme ter de volta esta empresa. Seja bem-vindo novamente, Cláudio. Parabéns pelo Catarina Caminhões e que a gente faça ótimas vendas. Bom dia, Fábio. Muito grato da nossa parte de estar de volta no Carro Bendez, agora com uma nova estrutura, com uma loja aí com mais de 130 produtos em oferta, tá dentro dos quais nós vamos anunciar alguns hoje. E claro, o cliente tá à disposição pra vir aqui na BR 101, agora as margens da BR 101, pronto pra atender o cliente da forma como sempre atendemos, da melhor maneira possível. É a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil e aqui tem as melhores ofertas. Olha só a primeira. E tem pra você, aqui no Catarina Caminhões, este Mercedes-Benz é um 1634, o ano inteiro é 2004, é bem calçado de pneus, tem garantia de 3 meses por 69.990. 69.990 é um preço maravilhoso, Cláudio. Muito bom o preço, Fábio, desse produto. Tem mais de 1634, não é só uma unidade. Todos os nossos produtos são com garantia de 90 dias, que é motor, caixa diferencial. Então o cliente vem aqui e compra com segurança e qualidade do nosso produto. Agora, olha a segunda oferta. Iveco 440, este é um Highway 2014, ele é completo com ar, teto alto, baixa quilometragem. Tem 5 unidades por 194.500, Cláudio. É um verdadeiro avião sobre as rodas aí no asfalto, Fábio. É um caminhão semi-novo 2014, tem 5 unidades aqui, pronta entrega pro cliente vir aqui e escolher o seu. Caminhão completo de tudo, caminhão automático com ar-condicionado, geladeira interna, cama grande, caminhão, teto alto, top dos top. O Iveco 440 pode vir aqui e escolher. Agora, pra fechar as ofertas do Catarina Caminhões, neste retorno ao programa Carro Bem 10, a Sprinter Ambulância 2012. Ela é completa com ar, vai com gerador. É uma semi-UTI por 119 mil regais. Tem duas unidades, Cláudio. Duas unidades, pronta entrega aqui, pra mostrar que Catarina Caminhões não é só caminhão. Tem 3 quartos, tem toco, tem truque, tem cavalo, tem Sprinter, tem ambulância também. Tem carretas, câmera fria, então vem pra cá. E esse produto aqui, se tiver cliente aqui na portaria, a gente já leva dentro também. Completa semi-UTI ambulância. Se precisar, botamos até o paciente. Bota até o paciente dentro pra fazer o teste. Catarina Caminhões é a maior revenda de caminhões semi-novos do Brasil. E as melhores ofertas estão aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.